Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá amando que ela revirou E esse sentimento pendente Que esse tempo acusar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou É isso aí, Luanque Dias, esse nome vocês ainda vão ouvir muito É a nova promessa musical, fruto aqui de Brasília, JBRTV, entrevistando o Luanque Dias Luanque Dias, quantos anos você tem? Doze Doze anos, você já estuda, como começou a sua carreira musical? Doze anos, novinho, como começou a sua carreira musical? Desde um aninho eu já tocava uma gaita de boca, meu pai comprou pra mim naquela época Aí com cinco anos eu comecei a ver outras pessoas cantando, como era o Gustavo Lima, já tinha começado Aí eu me inspirei nele, aí eu comecei a tocar no primeiro bar, foi lá no Iacho Fundo 1, o povo gostou Aí eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, aí foi isso E o violão chegou pra você em quanto tempo na sua vida? Como é que você aprendeu a tocar violão? Seu pai já tocava violão também? Não, foi com onze anos que eu comecei a tocar violão E você começou a tocar e a cantar onde? Dentro do Riacho Fundo, em outras localidades aqui em Brasília? Foi, dentro do Riacho Fundo, nas casas de show, Dallas Bar, Bamboa Que legal! E qual a sua inspiração? Alguns artistas que te inspiraram, de repente, a entrar nesse mundo da música sertaneja? Sim, foi o Gustavo Lima, Zezé de Camargo, Luciano, Henrique Juliano, entre outros É isso aí, a gente tá conversando demais, vamos pedir uma canja aqui pro Luanque Toca mais uma composição pra gente, Luanque Bora! Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais Te quis, do teu jeito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entrei, que fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, meia falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Que legal Luanque, por que, de repente, esse caminho da música sertaneja? Sim, porque, desde os cinco anos, eu fui vendo as outras pessoas cantar E eu achei muito legal e fui brincando, né? Brincando com mim, que eu me encontro de brinquedo E comecei a cantar Legal, e você canta só com composições de outros artistas Ou você tem composições próprias também? Sim, eu tenho uma música, Amizade e Romance Amizade e Romance? Então vamos fazer pra gente aqui, na hora Primeiro dia de escola Você tava de jaqueta jeans Sai arrudada, mochila nas costas E na mão um chocolate bis E faz tempo que a gente é amigo E as indiretas eu vou jogando Não sei que vai ficar surpresa quando eu te disser Te amo Que tal se a gente misturar Beijos e conselhos e deixa rolar Aí a gente vai provar Que amizade e romance dá pra combinar Que tal se a gente misturar Beijos e conselhos e deixa rolar Aí a gente vai provar Que amizade e romance dá pra combinar Legal, letra sua, música sua também? Sim Que legal, interessante Que promessa musical nós temos Promessa não, na verdade é uma realidade Luan, que diz A questão, como é que é a questão de shows? Como é que tá a sua agenda? Pra alguém te contratar pra fazer um show? Como é que é? Se pra me contratar pra fazer um show É o número do meu pai, Mauro Mota É 619-8161-0253 Vai tá aqui na tela com certeza E como é que está a agenda? Essa semana tem alguma coisa agendada? Algum show? Alguma apresentação? Essa semana, sim Daqui a pouco tem 4h30, 5h30 Tem lá no Estrelatos, lá em Itagatinga Que legal E sábado no Dallas Bar É isso É isso aí Agradecendo muito aqui a presença do Luan Que diz nosso estúdio Finalizando, poderia ser diferente Mais uma musiquinha aqui Segue JBRTV Bora Vamos lá Bora Vou cantar aquela lá, Apelido Carinhoso Vai lá Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que esse gemba que sai na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido Carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido Carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido Carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido Carinhoso